A paz do Senhor, meus amores, a palavra do Senhor no Salmo, o salmista Davi se expressando no Salmo 57. Abriram uma cova para mim, mas foi eles que caíram nela. Eu quero te dizer, não te preocupa, aleluia, o inimigo tem investido para ver tua queda, o inimigo tem investido para ver tua morte, tem preparado tudo que é cilada, mas é ele quem vai cair, porque o teu Deus quebrou o arco do forte nesta manhã, o Senhor está dando livramento, o anjo do Senhor está fechando uma cova, que era para alguém da tua família, aleluia, o salmista se expressando, que alguém tinha aberto uma cova, mas eles que abriram, foi eles que tiveram que cair, porque o Senhor é na tua história, e o Senhor é na tua vida, não se preocupa, não fica temoroso, porque Deus vai fazer uma coisa nova, e muitos vão ver, e verá que Deus é na tua vida, alguém olhou e disse assim, ainda está vivo com tanta doença, o Senhor manda dizer assim, eu fechei a cova e lhe dei vitória. E aí